Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Pra você que não me conhece, eu sou o Flávio da Costa e no vídeo de hoje a gente vai aprender como colar esse pino aqui de volta Aqui no lugar, tá? Existem alguns macetes que a gente pode usar pra reforçar isso aqui Então se você quer saber qual que são eles, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer isso agora Bom pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente vai colar esse pino aqui Mesmo que ele é feito pra quebrar, tá? Infelizmente ele é feito pra quebrar mesmo Isso aqui é muito fraco, ó Além de tudo a parte onde vai colar na tampa, onde vai ligar na tampa é mais fino que o restante da peça ainda Vocês podem ver que em volta aqui a gente tem uma borda mais fina E é muito comum isso aqui quebrar, pessoal Infelizmente o fabricante poderia fazer um pino um pouco mais reforçado Mas não sei por que motivo eles não fazem Então a gente vai aprender uma das formas da gente soldar isso aqui e fazer uma peça reforçada que não vai quebrar mais Bom pessoal, então eu vou usar adesivo instantâneo, tá? Ou a famosa aí, ó Não vou falar o nome, mas o pessoal aí já sabe qual que é Vou espalhar ela aqui, ó Um pouco, tá? Não vou pôr muito Só o mesmo suficiente pra me grudar esse pino de volta no lugar E vou achar a posição correta do pino aqui, ó E vou colar ele aqui Vou deixar ele aqui por um tempo, espera isso aqui secar Importante deixar bem alinhado também Vou adicionar mais cola em volta aqui, ó Importante ir fazendo por partes, tá pessoal? E agora sim o acabamento, vamos dizer assim, né? Agora a gente vai colocar aqui o algodão pra reforçar essa peça Muita gente já sabe como faz isso aqui, tá pessoal? A gente pode fazer também com bicarbonato Então são vários materiais que a gente pode estar usando pra reforçar isso aqui Eu particularmente prefiro aqui o algodão No final ele forma tipo uma espécie de uma fibra E fica muito resistente, tá? Então a gente, eu prefiro usar o algodão Ele gasta um pouco mais de cola pra fazer esse detalhe com o algodão Mas o importante é que a peça não vai quebrar de novo Vou colocar mais aqui em volta Vou pegar mais um fiapo de algodão e vou colocar aqui, ó Muito cuidado, tá pessoal? Uma vez eu fui fazer isso aqui sem a luva Colei, meu dedo aqui ficou feia coisa, tá? Então cuidado aí quando for fazer esse tipo de coisa Se for fazer de luva também, cuidado pra luva não grudar, tá? Porque se a luva gruda ali e passa pra dentro Que cola sua mão na luva também Então muito cuidado A gente vai colocar mais cola Vou dobrar essas pontas pra dentro agora, ó Sobrou aqui Vou pôr um pouco de cola aqui também, ó Vou dobrar elas aqui pra dentro Pra elas ficarem escondidas E agora o pessoal já tá colado O pino já tá bem reforçado aqui, ó Já tá firme Se eu quiser encher isso aqui agora pode também Você vai colocar cola Isso aqui não tem necessidade, tá pessoal? Só mesmo se a gente quiser fazer Derramou até um pouco aqui, ó Vou tirar esse excesso, colocar aqui dentro Pressionar isso aqui pra dentro, ó Vou apertar esse algodão Põe mais cola E mais algodão Importante ser ligeiro, tá? Ser rápido Porque isso aqui seca muito rápido também Então pode acontecer de quando você colocar o algodão ali For pressionar Já era Já não desce mais Terminei de preencher Agora vou pingar a cola por cima aqui, ó Só pra reforçar mais ainda Importante tomar cuidado com os olhos também, tá pessoal? Isso aqui sai uma fumaça muito ardida E ela pode prejudicar a sua visão Então cuidado aí pra não respirar esse gás E nem afetar aí a visão com isso aqui, tá? A cola muito forte, ó Grudou aqui o algodão na ponta da chave Vou colocar aqui dentro, dá umas batidas E esperar isso aqui secar Já posso instalar a tampa Tá muito forte, ó Vocês podem ver que tá saindo até uma fumaça dali, ó Não sei se vai dar pra ver direito na imagem Mas a gente consegue ver Que tá saindo Uma espécie de uma fumaça Bom, pessoal, tá colado Agora eu não consigo mais arrancar isso aqui, ó A cola fica tão rígida, tão forte Que eu posso passar a chave aqui, ó Que não solta Beleza? Então, a técnica aí que você pode usar Poder ter usado bicarbonato Muita gente usa também palha de aço Eu prefiro fazer com algodão Que ele é mais fácil de trabalhar Terminou, eu posso enxergar um calor aqui Pra queimar esse restante de plumos Posso bater uma tinta em cima Que isso aqui vai ficar praticamente invisível É uma coisa que fica escondida, tá? A tampa tá toda inteira Então, o único defeito que ela tinha Era o pino quebrado E a gente recolou esse pino aqui Ficou bacana Muita gente, pessoal, pode achar que isso aqui É um serviço que não tem qualidade e tal Que não é a coisa correta de se fazer É a gambiarra, enfim Mas a gente tem que olhar também O bolso do cliente, tá? Porque isso aqui é um serviço que a gente pode fazer Cobra ali, sei lá, o valor que você pode cobrar disso aqui E sai bem mais em conta com a tampa Dessa aqui Levando em conta também A tampa é original da moto, tá? Então, um detalhe a mais a se levar em consideração Porque a gente coloca uma tampa dessa aqui Paralela, ela pode quebrar muito mais rápido Do que essa aqui Dessa forma que a gente colou aqui, beleza? Bom, pessoal, então é isso Um grande abraço E eu te aguardo no próximo vídeo E eu te aguardo no próximo vídeo E aí